É, a gente não está acostumado a ver, tem pagado um preço alto por isso, mas não tem equado a sua função de classe. E nesse momento é muito importante essa conjuntura. Então esse é um espaço nosso da feira, de reencontrar amigos, de respirar e se preparar para combater essa conjuntura tão diversa. Então é um espaço também da gente ter a solidariedade e o encontro com todos e com todos. Então, Trajano nos ajudou muito agora na campanha do doutor Sócrates Brasileiro, foi uma das referências. Ele e o Juca Kifuri também que estaria aqui hoje, mas não pôde estar, que está bem doente, tentou chegar, mas vai estar em orçamento com a gente. Se ele está, todos os processos que o MST convida ele. Então, Trajano, nosso amigo do MST. Eu estou aqui de apresentar todos os estudos que eu estou representando aqui, o Juca, porque ele não está tão grave, assim, ele está ficando velho e teve uma gripe forte, ele está ficando. Mas eu gostaria que ele estivesse aqui, porque nós dois estamos lutando juntos, dentro da empresa esportiva, misturando, ao contrário do que falam aí, esporte e política, que tem tudo a ver, ao contrário daquele menino da Globo que diz que futebol e política não se misturam. Eu tenho três livros aqui, esse último que eu estou lançando, os mereditinos, na verdade é uma trilogia que eu falo do meu ser de menino, onde eu fui criado no bairro da Juca, no Rio de Janeiro, meu colégio, que é o São Bento, lá na Praça Malar, que eu sou carioca, a fazenda da família, que eu ia muito apaixonado por uma menina que foi uma fazenda ao lado. São histórias muito pessoais, nada demais, não me considero um escritor, eu acho que eu posso ser no máximo um bom contador de histórias, e estou aqui para contribuir, para agregar, porque é a terceira-feira da reforma agrária, eu me lembro que ano passado nós estivemos aqui com o presidente Lula e com o Mujica, o que nos traz muita saudade e até muita tristeza, porque ano passado ele estava aqui com a gente, e eu acho que um momento como esse é um momento de a gente se dar as mãos, se compraternizar, e já que é, falando de alimento, eu acho que a gente se alimenta, um alimento e o outro, quanto a energia, então vamos todos estar juntos durante esses dias. Nós já estamos desde quinta-feira, né, e vai prosseguir até amanhã. Então muito obrigado pela presença de todos, e estamos juntos. Aê! Um novo alívio! Os livros do Trajante se encontram aí na ponta aqui, na bancada final, olha aí. Aqui é o João, né? Vai passando o tempo, olha aí.